Uma caçouca, o Flamengo para de judicar Bé, é só o DETROOOOOOOR! BOOOOOOOR! BOOOOOOOR! A torcida brilhando, vindo a frente balançar É do Flamengo! Bruno Henrique, camisa 27! Na marca de 15 minutos! O cruzamento foi para a área, o Bruno Henrique recebeu, bateu para o gol! Cruzou para quem? Para mim! Saiu errado, olha o Gabigão, roubou a bola só para bater lá dentro! BOOOOOOOR! 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 Hoje tem sim senhor! Tem gol do Gabigão! 28 minutos E pode colocar o gol na conta do Márcio Azevedo Ele recorou a bola pro goleiro, o Santos O Santos falou, deixa que é minha Não, meu querido O Gabigol roubou a bola, tirou do goleiro e caído Meteu a chã que ela botou na rede Outro ataque, o Inô invadiu o área Vai bater, vai bater, tocou pra trás A bola sobe, é gol Gol É do Flamengo Tava demorando pra sair o dele Arrascaeta Camisa 14 Próximo Sch scène Viva É catalyst Tchau.